Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre o que você tem que fazer quando chegar aqui em Dango. O primeiro passo é vir à escola com o seu passaporte para solicitar as cartas para obtenção do seu visto e agendar o seu teste de nivelamento. A escola vai preparar quatro documentos. São eles... Carta para o banco, que seguirá pelo correio até o endereço que você forneceu. Carta para o PPS. A pólice do Seguro Saúde, que será enviada pela escola por e-mail. E a carta de matrícula do aluno, que será levada em mãos pela escola até o escritório da imigração. Você vai receber as suas cartas no dia do teste de nivelamento. Assim que você receber a carta do banco pelo correio, você deve se encaminhar à agência para efetuar a abertura da sua conta. Você precisa levar o seu passaporte e a carta que a escola te enviou. Você precisará voltar à agência no dia seguinte para solicitar seu cartão e sua senha. Após alguns dias, seu cartão e sua senha chegarão em sua casa. Somente então você deverá depositar os 3 mil euros. Um dia após ter efetuado o depósito, você poderá voltar ao banco para solicitar o seu extrato. Com o extrato em mãos, você poderá ir à imigração. Esse extrato demora cerca de 5 dias úteis para chegar à sua casa. Agora, é só reunir o seu passaporte, carta de matrícula, a pólice do seguro e o comprovante de 3 mil euros para ir à imigração e tirar o seu cartão do GNAIB. A taxa que você vai pagar no momento de entrega dos documentos é de 300 euros. Essa taxa deve ser paga em cartão de débito ou crédito válidos aqui na Inglaterra. O seu cartão do GNAIB ficará pronto na mesma hora. Agora é só aproveitar o seu curso e o seu intercâmbio. Até mais!